O Jornal Hoje, na TV Globo, vai dar a previsão do tempo, mas... Virou três. Dá um play. Opa, tudo bem por aí? Supernaça por aqui. Esta é a Rádio HDH. Eu acho que a Rede Globo de Televisão está precisando de manutenção. Está faltando grana. Dias, dias terríveis na Rede Globo de Televisão. Antes de eu mostrar para você o Jornal Hoje, por um fio, eu vou pedir para você curtir, compartilhar, comentar e, principalmente, se inscrever no nosso canal. E aí você acha que a sua casa é o reino da gambiarra, né? Mas lá na Globo não está diferente, não. Dá um play. Permanece o alerta do Semadem de risco alto. Eu vou botar de novo aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Olha o fiozinho caindo ali, ó. Permanece o alerta do... Olha lá. Ô, bagaceira. Permanece... Eita. Olha lá. A alerta do Semadem de risco alto para alagamentos e inundações. No Vale do Itajaí... Orçamento está curto, hein? Alô, Roberto Marinho. Não falecido, os filhos. Curta, compartilhe, comente e, principalmente, se inscreva no canal. A gente está aqui para isso, né? A Rádio HDH fica por aqui. E aí E aí E aí E aí E aí